Um Som Se envolver Todos juntos Se envolver Vamos nos divertir Se envolver Ao ver alguém sorrir Seus males vão sumir Ao ver alguém cantar Irá acompanhar Contagia Faz-nos se envolver Contagia Você vai se envolver Que todo mundo se envolva Se envolver Contagia Faz-nos se envolver Contagia Faz-nos se envolver Contagia Faz-nos se envolver Contagia Transbite Propagia Transbite Contagia 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 Obrigado.